Olá, amigos da BocNewsTV e da coluna Argumento Político. E ao contrário do que muitos imaginam, a propalada reforma ministerial anunciada pela presidente Dilma, antes de resolver a crise política, pode, ao contrário, agravá-la. Se não, vejamos. Ao PMDB, que caberia mais espaço e mais poder nessa reforma, com ministérios importantes, inclusive com ministérios estratégicos do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, como é a pasta da saúde, ao PMDB caberia passar o controle desses ministérios. Mas isso agradaria ao PT, que é o partido que de fato dá sustentação à presidente Dilma, ao partido majoritário na Câmara Federal. Aliás, diversos parlamentares do PT estão insatisfeitos com essa prática da presidente Dilma de negociar ministérios, retirando petistas históricos do comando da pasta para colocar integrantes do PMDB, integrantes inclusive de baixo clero, sem grande prestígio, sem grande influência e força na agremiação. Vejam que diversos parlamentares estão deixando o PT imigrando para a rede sustentabilidade de Marina Silva. Temos exemplos nacionais, como é o caso do deputado federal Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. E aqui mesmo na região, diversas lideranças, inclusive o vereador Evaldo Stanislau, do PT, que deixou a agremiação e está hoje filiado à rede sustentabilidade. Ora, diante deste cenário, o PMDB iria integralmente para a base aliada diante da reforma? Ou seria apenas parte do PMDB? Afinal de contas, entregar ao PMDB o corpo e a alma não significa necessariamente que o governo deixará o purgatório e alcançará o paraíso. Certamente, antes disso, vai mergulhar ainda mais profundamente no inferno, como já advertiu, aliás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sabe bem das coisas. Afinal, ele já viveu uma situação muito parecida quando governou o Brasil. Legenda Adriana Zanotto